Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje traz aqui mais uma experiência virtual reality. Ora bem, o que é que é isto? O Inspire... Como é que se chama isto? Era... Invasion. Invasion. Eu não sei se isto é uma demonstração e... Ou se é um vídeo ou... O que é que eu paro? Tá... Deixa-me dizer aqui umas legendas mas... Pela é que eu percebo agora em inglês. Ah... 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 Isto é uma imagem muito boa se é... Ah... Ok... Muito bem... E agora... Invasion. Sim senhora. Vamos... Vamos nessa da nessa. Que passa ali? Oi? Oi oi? Hum... Agora vamos ser invadidos na terra por estes seres magníficos. Ainda não sei o que lhes chamar. Eram azuis? Não. Olha lá... Vamos para o Lasca, ok? Não é que a gente... Ah... Olha... Peraí... Sou o Bymax... B-Hero 6... Sou um boneco nerd... Oh meu Deus... Tá ali um coelho... Yo! Como é que é? Tá-se bem? Que é que se passa aí? Ah... Olha a águia... Olha aí... Olha aí... Olha aí as que esporques... Ah... Pois... Pois... Não está ninguém atrás de mim, não é? Anda cá a minha galhaça... Oh... Como é que é? Está tudo fixe contigo ou o quê? Não, mas eu não sou... O que é que eu sou? Deixa-me lá olhar para a minha própria e cara... Wow... Vem alguém... Olha... É os extraterrestres... Não há bocado... Como é que é? Está tudo fino? Olha lá... Isto parecia-me mais pequeno... Esta é não? Pronto... Já vais ser raptado... Encontros imediatos do terceiro grau... Ah... Hum... É para eu ficar a olhar para ali, não é? Como é que é? Está tudo... Yo... Os gachos são anzuis... Estás comendo o quê? Achaste que estes gachos vão fazer alguma coisa, pá? Ah... Como é que é? Está tudo... Ops... Opa... O que é isto? Parece o pato de Donald... Ah... Yo... Hum... Ah... Eu cheiro-me que estou a ver tipo... Uma animação... Em... 360 graus, basicamente... Pronto... Desmataram a águia... Ah... Zumba! Ok... Ops... Já foste... Já foste... Ops... Bem jogado... Oi... Eles vão aparecer ali... Iam... Eu ia-me aprecer aqui... Coçar a testa, mas... Prontos... Iam... Que paciência está aqui... Ops... Olha... Aquilo já ficou congelado e... É que chato está aqui a dar um torcicolo... Ai... Ai... Vou-lhe ir para o lado direito... Está aqui a instalar o pescoço todo e as costas... Então... Até a próxima... Acabei... Tai... Ops... Miscais já são o fim... Ah... Oi... Já deram tefrastos? Tem aqueles que dizem... Mas um dia, a experiência é isto. Experiência. Deve. Até a noite, a experiência será defendendo-te. Ok. Parece que está boa, não é? Ethan Hawke? É lá! Isto parece estar desfocado, ou carasas, para isto... Hum... As letras não estão lá... Mas há assim tanta gente que ajudou a fazer isto. Será que isto já era feito por 3 ou 4 pessoas? Bem... Acho que não vale a pena... Ver aqui os créditos, ok? Ok... Aqui até com o enxão no olho... Ai... Eu estou aí a ver isto ao contrário. Perdões por, não. Baobab. Ok. Esse é o nome da empresa... Que fez isto. É... É... Mas acho que acabou. Bem pessoal... Vamos chegar por aqui... E... Tchau e foi fixe! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL